Então pessoal, eu acabei de fazer os vídeos aí do nosso operador Walter fazendo os carregamentos dos caminhões ali. Agora, como eu tinha dito aí, eu vou fazer um vídeo aqui por dentro. Eu vou tirar o sapato, tirar a bota, igual vocês estão vendo aqui, porque a máquina está limpinha. A gente tem que manter limpa, né pessoal? Deixa eu tirar aqui. Então pessoal, tem vídeo no canal aí mostrando a 150, mas como prometido, eu vou mostrar para vocês aqui a 215, né? De cara pessoal, vocês já vão ver a diferença do painel, o painel da máquina. Se eu não me engano, a 150, ela tem lá, marca no painel lá combustível e marca a temperatura do arrefecimento. O painel da 215, ele é um painel mais completo. Você vê que ela marca aqui combustível, ela marca aqui temperatura do hidráulico e marca aqui temperatura do líquido arrefecedor, né? Você vê que essa daqui é uma máquina mais completa. Mas não vai mudar muita coisa. A parte aqui dos pedais de deslocamento da máquina. É um pedal que tem uma boa pisada, confortável. Vocês podem observar aqui, ó, que é um pedal macio, não é aquele pedal que você precisa colocar força para estar deslocando com a máquina. Isso pode às vezes ter a vantagem e pode às vezes ter a desvantagem, né? Aquela pessoa que não tem muita experiência, por exemplo, no que ele for movimentar aqui, pode ser que ele faça algum movimento involuntário com a máquina, né? Aqui no joystick, joystick esquerdo aqui, tem a parte aqui da buzina. E aqui no joystick direito aqui, não tem nada escrito na cabeça do joystick aqui, mas o operador, ele acabou de me explicar que aqui em cima aqui, ó, tem um botãozinho aqui. Por exemplo, igual aqui, ele está escavando um material mais duro, cascalho geralmente, às vezes, em alguns lugares, igual se ele passar a concha mais no fundo lá. Vai pegar um material mais, que está duro ainda, um material que está bruto, não foi solto ainda. Aí no que ele aperta esse botãozinho aqui, a máquina vai ter tipo um up de 10 segundos. Ela vai ter uma força extra ali, né? Para ajudar na escavação. Beleza, pessoal? Sem o cara precisar ir lá nas configurações lá tudo e mudar. Só dele apertar o botãozinho, ele vai ter 10 segundos ali de força extra. Aqui é a parte do rádio, né? Rádio FM com saída USB. Original da XCMG. Aqui tem o diá de rotação, né? No que você muda aqui, a máquina vai ganhando rotação. Você gira para a esquerda aqui, a máquina vai diminuir a rotação. Como todos já sabem, aí, lebre... Aqui na lebrezinha aqui, se você apertou, às vezes, a máquina vai devagar. Ou então, a máquina, às vezes, vai mais rápida. Aqui é a aceleração automática. Aperto as... Se tiver... Ativa a aceleração automática. Você solta o joystick, a máquina vai cair para a aceleração mínima. Você encosta no joystick, ela vai aumentar a rotação. Certo, pessoal? Aqui farol, limpador de para-brisa, água do para-brisa. Aqui, no que você vai deslocar, se você quiser desligar, desligar a sirene. Aqui é a parte do guindaste. Se for movimentar alguma coisa que quiser... Se você quiser que a máquina seja bem suave, tenha força, mas seja suave. Você vai acionar aqui. Aqui o encosto de braço tem... Tem a regulagem aqui, que você pode colocar ou mais para cima ou mais para baixo. Ali tem a questão do ar-condicionado. Que é igualzinho lá da 150. E aqui a pessoa tem... O operador tem uma boa visão da parte de trás da máquina. Olha como é grande lá, ó. A parte do contrapeso. Tem aquele... Aquele retrovinho zozinho lá, pessoal. Bem bacana. Para o operador ter uma visão... Da parte de trás da máquina, quando estiver operando. As saídas de ar-condicionado não mudam muita coisa também. Em relação a 150. São duas saídas de ar à frente. E quatro saídas... Quatro saídas de ar na parte de trás. Tem os tintorzinhos também da mesma forma. Os alto-falantes. E aqui tem os porta-treco. Os porta-treco aqui atrás, aqui, né? Que... Você pode estar guardando seus pertences aí, certo, pessoal? O banco da máquina é confortável. Ó. Você vê que ele tem... Tem um bom amortecimento. E o peso, aproximadamente, 80 quilos. E ele está... Amortecendo bacana aqui. Beleza, pessoal? Parte da trava de segurança. Aqui a máquina está travada. Aqui a máquina está destravada. Pronta para a operação. Eu não vou funcionar porque... Não há necessidade. Vocês já viram a máquina trabalhando aí. Beleza? Ela tem aqui um... Uma espécie de uma cortina aqui. No que você puxa essa cortina aqui, você vai ter... Vai ter uma visão ali. Da parte... Da parte de cima. Se você precisar levantar a caçamba muito alta. Algum lugar que tiver fios de energia. Aí vai ajudar ali, né? Na visão do operador. Beleza, pessoal? A parte aqui do painel, eu não vou entrar muito em detalhes. Porque tem que... Tem que saber direitinho, né? E se for para me falar coisas aqui para vocês que eu não vou saber direitinho o que eu estou falando, melhor então nem falar. Beleza? Aí já se inscreve no canal. É o último pedido que eu vou fazer. Ou seja, se inscreve no canal. Já dá o like. Compartilha o vídeo. Ativa os sininhos aí. O sininho. E mostra para o vídeo aí. Vão divulgando aí, pessoal. Para os amantes das máquinas pesadas aí, tá? Porque a XCMG que está chegando no mercado é uma máquina nova no mercado aí. Muita gente tem curiosidade de saber. Beleza? Então até o próximo vídeo aí, pessoal. E mais uma vez, se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá ok? Tchau e fui!